Olá, gente! Domingo, agora, a partir das 11 horas da manhã, todos nós em Copacabana. É o dia da ex-direta e já. Um grande ato show. A gente vai se encontrar lá dizendo que a gente quer o fora Temer, que o Temer não tem mais condição de governar o país, mas que a gente quer escolher o novo presidente da República, reestabelecer a democracia no Brasil. Isso é muito importante. A gente vai estar junto com Caetano Veloso, com Otto, com Martinalha, com Tereza Cristina, com tanta, tanta gente boa. Maria Gadu, o cordão do Bola Preta. A ideia é uma grande festa da democracia, uma festa consciente, uma festa que vai dizer que a gente quer o Brasil de volta para as nossas escolhas. Então, domingo, 11 horas, ali perto da Siqueira Campos, eu espero vocês lá para que a gente mude essa chave, que a gente vire esse jogo e que a gente consiga eleição direta para a presidência da República.